Eu vim aqui só para lhe dizer Que um novo dia está lá fora e tá querendo te ver Viva, não está sendo um outro amanhecer Já pode abrir a porta e ver a luz batendo em você Abra janelas pra ver o sol brilhar Deixar a lágrima secar E viver a vida sem medo de perder Pra tudo acontecer e ninguém entender Por quê? Não temos tempo de olhar pra trás Sabemos que os dias nunca se repetem iguais Abra janelas pra ver o sol brilhar Deixar a lágrima secar E viver a vida sem medo de perder Pra tudo acontecer Pra que ninguém entender Por quê? Por quê? E viver a vida sem medo de perder E viver a vida sem medo de perder E viver a vida sem medo de perder O E viver a vida sem medo de perder E viver a vida sem medo de perder E viver a vida sem medo de perder Pra tudo acontecer